O cara tá tomando hormônio, tá fazendo dieta, tá treinando bem. Tá ali no limite do motor dele. E não evoluiu mais. Subir a dose vai ajudar pouco, talvez nada. Como ele quebra isso? Essa pergunta é tesão. Porque assim, ó. Cara. Deixa eu só interromper, desculpa. Só pra eu encerrar a enquete aqui. 64% natural, 35% hormonizado. Muita gente usando bomba aí. Eu achei que ia ser mais. A gente quase só fala disso, caralho. Estou decepcionado com você. O Superman está decepcionado com a audiência. Mais da metade está natural ainda, hein. E desses natural, 50% pretende usar. Faz outra enquete, Marguinha. Você que é natural, você pretende usar em algum momento? Vou fazer a enquete aqui. Desculpa, o platô pro hormonizado. O hormonizado é a mesma coisa, né, cara. O hormonizado ele chega num platô também. Você fazendo um ciclo, a gente sabe que o ganho do ciclo não é infinito. O ganho do ciclo, você faz o ciclo. Por que que a galera no passado falava, ah, se faz ciclo de 8 semanas, porque mais não compensa. Enfim, era uma visão simplista, obviamente. Por quê? Porque os maiores ganhos de um ciclo são ali nos primeiros 2 meses. Né? Então, enfim, o maior ganho, seja de uma dieta, de um ciclo, também vai ser ali nos primeiros 3 meses. vamos dizer, mais flexível. Né? Porque você, porque depois de 2 meses você continua ganhando. Mais lentamente. E aí, é discutível se vale a pena ajustar a dieta ou não. Eu falo assim, você pode aumentar as calorias se teu percentual de gordura continua abaixo, teu abdômen tá seco, você ganhou lá 6 quilos, é válido aumentar mais. né? Mas se começa a embaçar, é sinal que teu corpo tá falando, velho. Não vai mais. Já deu de músculo pra esse protocolo, pra essa dieta e tal. É o corpo, a gente tem que ouvir o corpo, né? O cara tem que prestar mais atenção. Né? E é bom você ouvir um amigo muitas vezes, né? Um amigo, alguém parceiro pra falar, e aí, velho? Tá valendo a pena eu continuar esse off? Né? Porque às vezes a gente, né? Enfim, sozinho a gente, se você tem um coach, né? Mais fácil, o coach vai falar, não, tá bom, tá legal. Beleza. Então, quando você toma hormônio ali, você tem um resultado ali num período ali de 12 semanas bem legal. E normalmente, continuar o protocolo não tem muito mais benefício pra ganhar massa muscular. Embora vai te manter ali os ganhos. E também, talvez se você reduzir um pouco, vai continuar mantendo aquilo, né? Então, essa, esse plano, não é porque o receptor saturou, né? Porque o receptor parou de responder. Porque como eu falei, se o receptor parasse de responder, você ia catabolizar. É o que acontece com o clambuterol, por exemplo. Clambuterol é efedrina. O clambuterol é receptor diferente. É receptor beta-denérgico. O clambuterol, se você estimula muito o receptor beta-denérgico, esse receptor começa a degradar. Então, o número do receptor diminui. Por isso que usar clambuterol seguido, vai perder efeito. Chega uma hora que ele para de fazer efeito. A testosterona e os esteroides, eles não param de fazer efeito. O que acontece é que a sinalização chega a um limite que, mesmo que você aumente a dose, a resposta é pequena. E essa resposta pequena está associada ao fato de que, na tua fibra muscular, falta um upgrade para responder mais. então é por isso que qualquer pessoa que vai evoluir, a tendência de qualquer pessoa que comece a treinar é ficar melhor a cada ano. Muitas vezes a galera olha um fisiculturista e ele mudou de coach. O cara mudou de coach. Ah, com esse coach ele está melhor. Cara, ele tinha que ficar melhor com outro coach. Por quê? Porque ele está mais tempo treinando. se o segundo coach, se o físico do cara vai ficar pior que o segundo coach, é porque esse segundo coach é ruim. Porque no mínimo ele tinha que manter igual. Sim. Sim, sim. No mínimo. Por quê? Porque a evolução é um processo natural da consistência. Mesmo que você não tenha muito conhecimento, se você, o simples fato de você manter a dieta e treino vai fazer o teu físico melhor. A maturidade muscular aumenta por quê? Porque as nossas fibras musculares ficam cada vez, sofrem cada vez mais mais adaptações, cada vez tem mais mionuclo, cada vez tem mais receptor e cada vez a resposta ao treino e ao melhor, a resposta à dieta, ao treino e ao hormônio vai ser melhor. É por isso que a paciência é parte inerente do processo de evolução de qualquer pessoa que busca melhorar a composição corporal. Inclusive, quando você ouve um coach experiente falando, que nem o Cris Aceto, eu vi uma entrevista dele que os caras perguntam assim, tá, o que o Ramon tem que fazer então para ele para o ano que vem? O Cris Aceto fala com toda a serenade, ele só precisa continuar. Sim. Ele só precisa continuar o que ele está fazendo. Tá certo. Não tem o que inventar moda. Ele tem que continuar fazendo dieta, a gente vai lá, faz cutting, faz off, é isso. e aí é ouvir os sinais do corpo, porque a melhor estratégia de evolução do bodybuilder é ficar trabalhando off, cutting. Esse cutting não necessariamente é pré-contest, por quê? Eu falo assim, às vezes o cara não quer competir, mas ele ficar só comendo mais calorias não vai levar a uma evolução muito satisfatória. Então é melhor ele fazer um cutting, mesmo que ele não vá competir, e depois ele faz um off de novo. então a melhor coisa que você faz ao longo pra você ter uma evolução mais rápida é você cicar calorias ao longo do tempo. Isso, claro, periodizar o treino junto. Isso que é perguntado, Dudu. Então não necessariamente o cara precisa fazer algo drástico, uma preparação ou um off cabuloso. O cara pode ir ali no linear do negócio. Exatamente. Porque... É uma evolução boa. Exatamente, porque assim, é que eu penso, eu penso isso. Porque você pensa assim, imagina, você está agora, você está como, estável, está em off? É off eterno, né? Estou vagabundo, na verdade. Não está seguindo uma dieta nem para cutting, nem para... Não, eu estou comendo que nem o filho da puta, né, cara? Mas assim, estou batendo 120 quilos agora. 120, 121. Estou naquela situação de estar forçando até. Está forçando? É, tipo, eu acho que legal é estar com 112, 113, e estar confortável. Uma situação confortável. Mas hoje, você pode dizer que hoje é teu melhor shape? Sim. É? Sim. Com certeza. A tendência natural sempre a gente fala assim, é que é discutível o cara estar com o melhor shape in off. Não, assim... Mas eu sempre falo assim, é o melhor shape in off. É, o melhor shape in off. É, porque você quer falar, porque eu já fiquei, né, pô, seco, virado avesso e tal, mas acho que se eu secar agora vai ser o melhor shape da minha vida. Exatamente. A tendência é... Porque assim, ó, cara, quando você está subindo caloria e não está mais aumentando a massa muscular, você percebe que o peso até... Às vezes o peso está até resistente para subir, mas quando sobe, começa a dobra aqui da abdominal, começa a aumentar e tal, o corpo já está dizendo, já está no limite para isso, para esse momento, né, do teu 30. Não quer dizer que você não vai poder pesar 125 e tal. Sim, é. É, mas isso é para o futuro. Não adianta você insistir agora. Sim. Agora não é. Então, a tua sensibilidade à insulina, ela já está reduzindo e o teu potencial de síntese proteica para esse momento é esse, é o máximo. É o limite. É o limite. E aí não é socar mais dose. Por quê? Porque você... É, então, o GH é... Então, depende, depende. Onde está seu Deus agora, do mal? É, o GH é sempre pegou. É, é porque assim... Na teoria, né, é um negócio que aumenta, né? Existe uma sinergia entre... Eu vou falar daqui a pouco, entre isso. Isso, isso. Eu vou falar, mas só para terminar o raciocínio aqui. É, o teu corpo ali chega ao limite que realmente, você... A síntese proteica já está no máximo, não vai mais ganhar e se você forçar muito, você vai ganhar gordura. E isso prejudica mais a sensibilidade à insulina. Então, quando você muda a dieta para um cutting e você está harmonizado, você não vai perder músculo, você vai perder peso, porque você vai perder gordura, né? Mas tem bodybuilder que é anoiado com o peso, né? Sim, sim. Que é anoiado e o cara não percebe. É, e perde um pouco de volume e não perdeu. o volume da camisa, aquela broxa, aquela camisa fica folgada. Aquela manguinha assim, solta, né? E cara, e nas primeiras semanas de dieta o cara sente meio bosta, né? É, porque vai perdendo o pump e tal e a melhora não é clara. A melhora... Não tem uma melhora boa no shape e você fica flat, fica... As primeiras ali, as primeiras dois meses ali, os primeiros um mês, dois meses, o cara fica naquela sensação. Mas enfim, o físico está melhorando no fundo. E aí chega um momento que fica visível essa melhora, né? Que o cara está... O abdômen está mais seco, está ficando mais denso e tal. É, nesse momento que você está mais seco, a sensibilidade à insulina aumentou. E quando você está mais sensível à insulina, a tua capacidade de queimar gordura aumenta, né? E ao mesmo tempo, então, depois que você fez esse cutting, que você está mais seco, mais sensível à insulina, teu metabolismo, a gente fala que está mais flexível, ou seja, ele está mais responsivo aos nutrientes, e você aumenta a caloria de novo, agora você vai ganhar pouca gordura ou nenhuma gordura, se estiver harmonizado, e vai ter um potencial novamente para aumentar mais a tua massa muscular. Você vai ter uma nova chance para ir além. O rebote, né? O rebote, mais ou menos. É, mais ou menos. Você tem o... É basicamente no cutting, você está preparando o teu corpo para dar um outro empurrão para o off. Mas claro que esse off não é pegar e sair comendo que nem um louco, né? Você pode ali nas primeiras semanas dar um rebote ali. É que quando o cara é mais pesado, ele vai ganhar 4 quilos ali, às vezes em duas semanas, em duas semanas. Mas... Mas esse rebote vai te propiciar um ambiente metabólico mais favorável para ir além daquele off anterior. Isso é fato. Ô Dudu, isso tudo a gente está falando para um platô de um cara no off. E no cutting, a mesma coisa? Ele estagnou no cutting, ele começa um off. Como é que o cara sai do platô do cutting? Porque você já deve ter ouvido, né? O cara falar, puta, meu, já apertei a dieta, amantei o cardio, não estou secando mais. Existe o platô no cutting ou o cara acha que está em déficit calórico e não está? Claro. Não está sezczein, não está sez nyales para se ver se vive por cima. E não está sezinhado. Não está sezinha. É isso�, não está sezinha. Você vê que o clinical vento Já não está sezinhado, quando você vai te dar. Não está sezinhado, binità, É verdade Assim, founder